Fala Manoas e Manoas, beleza? Eu tô aqui na área de Brutamonte E esse Brutamonte ele fica se movendo continuamente E vou tentar ganhar dele aqui E esse Brutamonte ele fica se movendo E esse Brutamonte ele fica se movendo Ele fica se movendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, muito obrigado por este vídeo e até a próxima. Valeu!